Isso mesmo, Helene, a Feira de Imóveis, Móveis, Decoração e Construção Civil já está acontecendo aqui no Pavilhão Azul do Parque de Exposições e vai até domingo, dia 16. Estamos aqui com uma das organizadoras do evento, Jaqueline Antônio. Jaqueline, o que o pessoal vai encontrar quando passar por aqui? Gabriela, o pessoal vai encontrar tudo que for de novidade da área da construção civil, da parte de arquitetura, da parte de engenharia, imóveis. Nós temos vários lançamentos, nós criamos um espaço kids para todas as crianças, uma praça de alimentação, temos um feirão de veículo dentro da feira e esse ano nós viemos com uma novidade que a nossa feira é toda climatizada. Da parte da construção civil, nós temos casa de container, casa de madeira, casas de blocos monolítico, que é uma novidade que está entrando dentro do mercado de Maringá, que veio para inovar, que tem um custo-benefício para os maringaenses. Na parte do ramo de imobiliária tem alguns lançamentos de algumas construtoras, então assim, tem bastante coisa bacana. E como vai estar funcionando o horário de funcionamento? A feira, ela, no decorrer da semana, hoje é quinta-feira, quinta e sexta das quatro às dez, no sábado das nove da manhã às dez da noite, no domingo das nove da manhã às oito da noite. E existe algum custo? Não, é entrada franca, estacionamento franco, é só você poder vir com a família e ver as novidades que tem a Feimodic.